Música Fala galera, bem vindo a mais um brincando na cozinha com o seu papo 8 horas E hoje eu vou fazer para vocês esse kit Eu vou fazer 4 tipos de estúdio, eu vou fazer para eles, bresom, chardimiga, bresom queijo e sal Então, é uma coisa muito importante, aqui eu vou usar a máquina Porque eu não vou ficar no braço chovando a massa Se você não tiver essa máquina, esse fogo, meu, vai ter que chovar Vai ter que trabalhar bastante a massa, para deixar a massa bem vizinha, bem bonita Para poder depois descansar, que é muito importante E por favor, fujem as medidas certas Não fujem as medidas E vamos à receita Música 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 Bem, essas são as quatro tipos de esquinas que eu fiz hoje Espero que vocês tenham gostado Curta nossas páginas nas redes sociais E até a próxima Música